Oi pessoal, tudo bem? Eu tinha falado no vlog das compras que eu precisava dar uma lavada aqui em casa. Então já vou começar pelo meu quarto, tirei minha cama, colchão, só não vou tirar o móvel da televisão, porque essa televisão é muito pesada, eu tô evitando um pouco de pegar muito peso. O meu colchão também é pesado, mas a televisão é mais, então o móvel eu não vou tirar não. Aí agora eu vou passar o azulinho aqui, ó, vou deixar de molho, enquanto isso eu vou fazendo outras coisas. Olha, rodapé, vou lavar tudo. E, gente, hoje eu não vou bater muito papo não, que eu preciso concentrar no meu serviço aqui. Vou mostrando aí pra vocês. Coloquei aqui no borrifador. E vou jogando assim, ó, nos rejuntos. Aí depois eu venho e dou uma esfregada com a vassoura. Vassoura. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto